Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Val Pascualina aqui de São Bernardo do Campo. Eu vim aqui em nome de todos os são-bernardenses agradecer a nossa representante de São Paulo, a nossa deputada federal, Carla Zambelli. Ela destinou uma verba de 850 mil para o fortalecimento do combate ao Covid-19 aqui para a nossa cidade. Carla Zambelli, sempre em prol da nossa cidade, sempre em prol do nosso Brasil. Muito obrigada, Carla. Eu estarei de olho, estarei fiscalizando essa verba, hein? É isso aí, gente. Um beijo para todos vocês e até mais.